Nenhuma prisão pode me deter. Não há como voltar atrás. Tá bom, vamos começar logo o tiroteio. Não há como voltar atrás. 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 Não há como voltar atrás 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 atrás. Vamos lá. 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 Ah, eu vou marcar tudo. Uma risadinha deve resolver o problema. Abaixa! Brincadeira, isso não vai ajudar. 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 Uma risadinha deve resolver o problema. Cuidado com o dragão. Brincadeira, isso não vai ajudar. Brincadeira, isso não vai ajudar. Brincadeira, isso não vai ajudar. O que é isso? 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 O que é isso?